Vai começar mais um Encontro na Cozinha, oferecimento Laticínios GG. E aí, tudo bem com você? Começando mais um Encontro na Cozinha do nosso programa Encontro Marcado. Você acompanha todos os domingos nas redes sociais do nosso programa, no Facebook, no Instagram e no YouTube, Encontro Marcado Botucatu. Hoje, mais uma vez, o nosso convidado é o Daniel Jensen. Sim, Daniel, com uma receita sensacional, mais uma vez, para vocês. O nosso Encontro na Cozinha tem sempre um patrocínio Laticínios GG. Fiquem agora com o meu amigo Daniel e uma super receita no Encontro na Cozinha. Olá, gente. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Daniel Trevisan e vou participar mais uma vez do quadro Encontro na Cozinha, do programa Encontro Marcado. Com o nosso charmoso apresentador, Márcio Pá de Almeida. Gente, o prato que eu escolhi dessa vez é uma panqueca de doce de leite. É uma sobremesa, né? É bem clássica da Graça do Minha Argentina, para variar. Mais uma vez, eu atuando aí com a Graça do Minha Argentina. Vocês vão ver que é super simples. Ela pode ser usada como sobremesa, como café da manhã. É um prato muito interessante e super tranquilo de fazer. Vamos ao Mr. Place? Vamos aos ingredientes. Para a panqueca, uma xícara de leite, uma xícara de farinha de trigo, açúcar a gosto, manteiga a gosto. Para o recheio, doce de leite argentino, sorvete de creme. Para a decoração, um kiwi, morango ou a gosto e raspa de limão siciliano. Então, gente, vamos à receita, né? Super simples. Eu vou aqui, vou usar o bolo e vou usar o fuê. Fazer o mesmo sujeito, né? Vocês sabem que, às vezes, você limpar o liquidificador não é tão legal. Então, a gente vai fazer aqui, que é só rapidinho. Você vai fazer o café da manhã para o criançado, fazer para o seu namorado, para o seu marido. Recomendo bastante. Coloquei a medida assim. Faz sempre uma xícara de leite para uma xícara de farinha, tá? Essa aqui é uma medida meio que universal. Eu coloco sempre a farinha nessa, porque senão vem aquele monte de farinha na gente, né? E aí vai legal. Vou colocar um pouquinho de manteiga, um pouquinho e vou reservar esse outro pouquinho aqui para eu poder colocar na minha frigideira ali, né? Na hora de eu gratinar. Vou colocar um pouquinho de açúcar para o prato e deixar ela doce. Se você quiser fazer isso agora, você pode botar o suco, tá? Bom, gente, super rápido. Agora vai vir a mágica da edição. Eu vou bater aqui rapidinho. E a hora que estiver pronto, a gente já volta para o próximo etapa. Então, gente, ó. Bati aqui com o fuê. Muito rápido. Eu acho que não deu 3, 4 minutos. Eu batendo. Já deixei a minha massa descansar por 5 minutos, né? Para ela assentar um pouco o oxigênio que forma dentro da própria massa, né? Aí agora, nessa daqui é uma frigideira antiaderente. Mas mesmo assim eu quero colocar um pouquinho de manteiga queimada para fazer o que a gente chama de manteigari, né? Que é bem comum também nos fratos italianos. A curiosidade da panqueca, muito se acredita que ela é um bolo de frigideira, no caso. Firmando panqueca, né? Aí eu vou usar esse utensílio maravilhoso que a minha sogra me deu. Olha que receita super simples, super fácil de fazer. Pode fazer uma sobremesa. Super tranquila. Agora eu vou deixar o ponto dela. Então, gente, ó. Já selei dos dois lados, né? Eu vou passar ela para o prato. Super rápido. É muito simples e é uma delícia. Vocês vão ver. Aqui eu já vou desligar meu fogo. Super rápido. E agora eu vou prestear ela. Você que está com o estabelecimento aí, ó. Uma boa pedida. Esse doce de leite aqui é um doce de leite argentino. Chama a marca Sereníssima. Eu tenho uma outra marca que eu adoro, só que eu não encontro. Eu vou tocar tudo. Chama a Sancor. Nossa, é muito bom mesmo. Olha que fácil. É super simples. Não tem segredo não, gente. Fazer uma cada generosa, né? Principalmente se você tiver aí uma pessoa que gosta de doce, né? Se você gostar bastante de doce, ou estiver fazendo para quem gosta muito de doce, você pode exagerar no doce de leite, que não tem problema não. Olha a coisa limpa, ó. E aí você fez aqui, ó. Essa colher aqui, aquela famosa colher para você se degustar depois. Super simples. Agora eu vou fechar. Não tem segredo, tá? Fechei minha paquequinha. Olha que fácil. Super simples. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o açúcar e vou dar uma polvilhadinha aqui. Essa aqui é o açúcar normal mesmo, tá? Não é açúcar de confeiteiro, é o açúcar normal. Olha que legal que fica. Seguindo os passos, né? Eu coloquei essa paca aqui no fogo um pouquinho, mas é mais na parte decorativa. Vou pegar esse kiwi também para decoração, tá? Vou cortar ele aqui bem suavizinho. Coisa linda. Vou deixar ele aqui bonitinho. Para que eu vejo agora um pouco para o sorvete de creme. Você não sabe o quanto é bom como combina o sorvete de creme com a panteca de doce de leite. Vou usar esse aqui para tirar. Só essa pelotinha aqui já valeu. Perfeito, perfeito, perfeito. E agora eu vou usar um pouquinho de raspas de monciliano só para decorar meu prato. Super chique, super legal e é delicioso. Agora o monselho de monciliano já veio bem forte aqui. Então, gente, agora finalizando, esquentei minha paca. Aí eu vou levemente brincar com ela aqui. Olha que legal. Vou caramelizar minha panquequinha. Uma tecnicazinha aqui rapidinho. Tem utensílios próprios para isso, né? Mas como não tem, eu estou dando um jeitinho meu aqui, tá? Depois eu só vou me lascar um pouco para poder lavar essa faca aqui. Finalizado meu prato. Vamos agora agradecer aos patrocinadores, né? Quem tem uma empresa na cidade, quem quer realmente trabalhar sério. Fala com o seu Márcio, ele tem um projeto incrível. Muitos anos já aqui na cidade de Botucatu fazendo um excelente trabalho. Isso já mostra para os patrocinadores que ele tem, né? Só marca a creme aqui na cidade, sabe o queijo, o patrocinador GG. Então é muita gente boa aí. Agora vamos à parte mais gostosa, que é experimentar essa delícia. Quando quer que a gente goste de leite, a gente fala isso aqui, gente. Hummm... E não vai que ficou bom? Uma delícia, fácil em casa, tenho certeza que todo mundo vai adorando. Meu muito obrigado e até a próxima. Parabéns, Daniel. E muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Encontro na Cozinha. Voltamos no domingo que vem, sempre com o patrocínio Laticínio GG. Até domingo que vem.